A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência arbitral e manteve a extinção do processo sobre o contrato de compra de energia. Por maioria, a quarta turma do STJ negou provimento a agravo interno e manteve a decisão monocrática do ministro Antônio Carlos Ferreira, que julgou extinto um processo no qual se discutia o contrato de compra, venda e transmissão de direitos de empresas de fornecimento de energia elétrica. Segundo o magistrado, o caso analisado envolveu exclusivamente a recusa da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em proceder ao registro da sessão de contrato formalizado entre terceiros, cujos direitos teriam sido adquiridos posteriormente pela Companhia Paulista de Energia. Para a Câmara, a sessão seria contrária à norma regulamentar de regência, por se tratar de uma nova contratação e não apenas da transmissão de direitos e obrigações de contrato anterior. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu pela possibilidade de registro do contrato de sessão de direitos relativos ao contrato de compra e venda de energia. No STJ, ao julgar o recurso da Companhia Paulista, o relator ministro Antônio Carlos Ferreira entendeu ser de competência do juízo arbitral apreciar preliminarmente a validade e a eficácia da Convenção de Arbitragem decorrente de cláusula compromissória estipulada entre as partes. Ao negar o recurso, o ministro explicou que somente em hipóteses excepcionais é possível afastar a competência outorgada ao árbitro pela Lei 9.307 de 1996.